olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer essa folhinha tá no próximo vídeo eu estarei fazendo uma flor ok então vamos lá então aqui eu vou fazer oito correntinhas tá 12345678 correntinhas eu venho aqui no seguinte faço um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo pegando apenas uma laçadinha aqui ó ok aqui no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo e aqui no último um ponto baixo agora vou repetir um dois três quatro cinco seis sete oito correntinhas aí eu vou fazer novamente a mesma coisa ok eu vou fazer aqui e já a volta vai ficar assim tá agora vou repetir mais uma vez um dois três quatro cinco seis sete oito correntinhas aí eu venho aqui na primeira e faço novamente ponto baixo aqui pegando apenas uma laçadinha da correntinha ok então agora eu vou pegar aqui onde eu iniciei tá vou fazer um ponto baixíssimo uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no ponto seguinte meio ponto alto aqui no seguinte um ponto alto no seguinte meu segundo ponto alto no seguinte meu terceiro ponto alto aqui no seguinte meio ponto alto e aqui no último vou fazer um ponto baixo faço uma correntinha pegando aqui o ponto baixo baixo tá faço novamente um ponto baixo tá faço novamente um ponto baixo aqui no seguinte meio ponto alto no seguinte eu faço um ponto alto aqui no seguinte meu segundo ponto alto aqui no seguinte meu terceiro ponto alto aqui no meio ponto baixo aqui no último um ponto baixo ok ok feita aqui a primeira folhinha vou virar aqui e vou fazer aqui agora tá então aqui no primeiro eu vou repetir um ponto baixo aqui no seguinte meio ponto alto aí eu vou fazer três pontos altos um ponto alto para cada ponto de baixo aqui no seguinte meio ponto alto aqui no seguinte meio ponto alto aqui no seguinte meio ponto alto aqui no último um ponto baixo faço uma correntinha então aqui ó começa o ponto baixo então eu pego nele passo um ponto baixo aí aqui eu vou seguir fazendo novamente a mesma coisa meio ponto alto um ponto alto um ponto alto um ponto alto dois três pontos altos aí aqui no seguinte meio ponto alto e aqui no último um ponto baixo aí eu passo para a próxima e faço novamente mais uma vez tá então quem eu vou fazer assim por aqui ninguém deu aí então aqui eu vou fazer assim hoface 2 correntinhas bem aqui no ponto baixo aqui eu faço um ponto baixo 2 correntinhas aqui no ponto seguinte 1 ponto baixo 2 correntinhas tá eu vou seguir fazendo assim 2 correntinhas e 1 ponto baixo no ponto seguinte 2 correntinhas e um ponto baixo num ponto seguinte tá aqui assim até o último chegando aqui no último eu faço uma correntinha aqui onde eu fiz uma correntinha tá eu vou fazer um ponto baixíssimo eu faço novamente uma correntinha aqui no ponto baixo um ponto baixo duas correntinhas e vou continuar assim tá fazendo a volta inteira aqui um ponto baixo duas correntes um ponto baixo duas correntes aqui tá duas correntes aqui eu tenho mais um ponto duas correntes e aqui tem um ponto baixo tá eu vou fazer aqui o ponto baixo no ponto baixo aí eu faço novamente duas correntes aqui no ponto baixo um ponto baixo e assim eu vou dando o fazendo o contorno inteiro na folhinha tá chegando aqui no final eu venho aqui nesse espaço um ponto baixíssimo eu faço uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze correntinhas tá aí aqui eu vou voltar fazendo ponto baixíssimo aqui um ponto baixíssimo pra cada correntinha ok então aqui ó faltando dois para terminar tá dou uma laçada bem aqui nesse mesmo espaço e faço aqui meio ponto alto ok agora eu faço novamente um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze quinze seis sete dezoito dezenove e vinte aí eu volto novamente fazendo um ponto baixíssimo pra cada correntinha aqui eu fiz até o último tá agora dou uma laçada aqui nesse mesmo lugar faço meio ponto alto novamente tá e aqui eu vou repetir novamente bom aqui a quantidade de correntinhas você pode fazer bem variado e quantas você quiser ok e sempre dessa forma tá bom que eu terminei tá agora eu faço uma duas três correntinhas vem aqui embaixo fecha com um ponto baixíssimo e posso cortar o fio ok